Stroke anode batido em terceiro, Overbold em quarto, tenta a terceira, firme Sr. Tufão, cruza uma faixa final, primeiro vai o Sr. Tufão, segundo pará é o demolidor, depois Overbold, Hugh Grant, Stroke anode, por último Talking Heads, o resultado do terceiro pará é o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para quatro, Sr. Tufão.